Nesse vídeo hoje eu vou trazer aqui, gente, tem jogador do Bahia revelando que tem retorno próximo de jogador do nosso tricolor de aço. Além disso, eu vou trazer também técnico de adversário destacando e exaltando o Bahia. Pra completar, tem uma análise bem interessante da bancada da SPN e também, claro, histórica envolvendo Bahia e CRB. E se muito mais, em mais um vídeo aqui do canal. Bora, Bahia! Vem com a gente! Fala, nação Tricolor. Bom dia pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bora, Bahia! E hoje em mais um Plantando Bara. Mas antes disso, claro, aquele pedido pra você que tá me assistindo não tá inscrito. Gente, é muito simples. Clique no botão inscrever. Se não paga nada por isso, vai estar ajudando muito a gente a chegar aos 60 mil inscritos. Estamos com 59.567. Faltam 433. Contagem regressiva. Então, conto com cada um de vocês pra gente avançar e chegar logo aos 60 mil inscritos no canal Bora, Bahia! Mas vamos aqui pro assunto de hoje. A gente começa trazendo esse retrospecto interessante. Mas, claro, não entra em campo, só que é, sim, um bom indicativo. Já tá trazendo aí, gente. Bahia nunca perdeu para o CRB em Salvador. Equipes decidem vaga na final do Nordestão. Neste domingo. É hoje, gente. Decisão. Um dia de decisão importante. Vale vaga pra final. E tá aqui. Confronto único. Eliminatório vai ser disputado na Fonte Nova. Em meio ao melhor momento da temporada, o torcedor do Bahia tem outros motivos para manter o otimismo antes de enfrentar o CRB na semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor nunca perdeu para os Alagoandos em Salvador. O tabu vai ser colocado à prova mais uma vez a partir das 18h deste domingo, horário de Brasília, quando as equipes medem forças na Arena Fonte Nova. O histórico geral dos confrontos oficiais registra apenas três vitórias da equipa alagoana, todas em Maceió. Os times já se enfrentaram por Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A e B do Brasileirão. Veja os números. Tá aqui, gente. O Bahia venceu 22, 10 empates e três vitórias do CRB. Realmente impressionante. Chama atenção o tamanho da diferença. O histórico do confronto é tão dominado pelo Bahia que, mesmo levando em consideração os jogos em Maceió, o Tricolor não perde para o CRB há mais de duas décadas. A última derrota foi em 2002, em partida válida pela primeira fase da Copa do Nordeste. Naquele ano, o time da casa venceu por 3 a 1. Lá pra cá, são três vitórias do Bahia e seis empates. No confronto mais recente pela primeira fase da Copa do Nordeste deste ano, o Tricolor foi até Maceió e venceu por 1 a 0, com um bonito gol marcado por Tassiana. A gente se lembra. O Bahia venceu por lá, início da temporada. Outra partida marcante das equipes durante a atual sequência invicta do Bahia foi a última rodada da Série B de 2022 e ao vencer o CRB por 2 a 1, naquela chuva que teve, gente, o Tricolor confirmou acesso para a elite do futebol brasileiro. Neste domingo, se o Bahia venceu o CRB, vai garantir uma vaga na final da Copa do Nordeste. Por outro lado, a manutenção do Tabu não garante um final feliz para o Tricolor, já que o empate leva a decisão para os pênaltis. O confronto único e a eliminatória está marcado para as 18 horas deste domingo. Tá aí, gente. Importante, inclusive, é importante que o Bahia se classifique vencendo, porque se o Bahia empatar, é passar nos pênaltis e o Sport vencer por lá, o Bahia pode perder aí a decisão na fonte de nove. Então, que o Bahia faça parte dele. 1x0 está ótimo. Para mim, não tem problema. Importante é estar na decisão, estar na final e com vantagem para trazer essa finalíssima aqui, porque a nação Tricolor merece. Outra informação que eu trago agora é sobre a bancada, gente, lá da SPN. Tem uma análise bem interessante, um destaque bem legal. E vou trazer para vocês aqui esse trecho para depois a gente comentar um pouco mais sobre o que foi dito acerca do nosso Tricolor de Asta. E os times que o Bahia conquistou resultados importantes no Campeonato Brasileiro, de Botafogo, de Grêmio, de Fluminense, de Red Bull Bragantino. Então, não é que a tabela facilitou, entre aspas, para o Bahia. Ele conseguiu rendimento e resultado contra times importantes. E nesse aspecto de pouco tempo de recuperação, nesse jogo, nesse confronto, ninguém vai poder reclamar, porque os dois jogaram quinta-feira à noite. Sempre tem aquela coisa, né? Ah, o adversário teve um dia a mais para descansar, para preparar o time. Os dois têm pouco tempo ali, porque jogaram quinta-noite, jogos decisivos de Copa do Brasil, vão jogar domingo às 18 horas. O Bahia viajou mais, né? Porque a Criciúma... É, o extremo sul, o CRB, pelo menos, ficou na região nordeste. Mas se fosse ponto corrido, o Bahia ganharia essa Copa do Nordeste já. Mas agora é mata-mata. E até nisso o Bahia tem uma certa vantagem, porque com essa campanha melhor, se ele se classifica para a final, ele puxa o segundo dos confrontos, contra o esporte ou a fortaleza, para a fonte nova. Essa é uma grande vantagem também, né? Porque é tudo muito... O Abel não concorda, mas eu concordo com o senhor. É. Eu prefiro jogar na fonte nova do Castelão. Jogar na fonte nova para o Bahia é uma delícia. O torcedor do Bahia faz uma festa maravilhosa ali, atrás do gol à esquerda ali. Você vive lá várias vezes. Ali é sensacional. Volta a receber o meu título de cidadão soteropolitano. É, você vai ali no Dica do Tororó, vai ali fazer um passeio, depois vai no Pelourinho, tá? Barzinhos ali no Rio Vermelho. Bom, ali, encontra Elton Serra, né? Comentarista que nunca erra? Você conhece. Somos do povo, um clamor, ninguém nos vem sem vibração. O futebol é sempre imprevisível, né, Bel? E essa é a graça do futebol. Mas o Bahia, hoje, é um, dois melhores times do Brasil. A realidade é essa. Basta você olhar a classificação da Série A. E o que esse time tem conseguido desempenhar em campo. Então, cresceu muito. Acho que ainda tem alguns pontinhos a melhorar, mas o meio campo que o Bahia construiu tem dado liga. Então, você vê, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli. E o Cauli jogando, muitas vezes, até quase como um centroavante mais avançado, né, pra virar um pivô quando os outros... E aí o Tassiano, o que tá jogando, o Tassiano. Fora opções que eles têm no banco, né, Biel e outros que saem sempre pra ajudar muito. É hoje um time que tem buscado resultados, às vezes fora de casa, contra equipes fortes do campeonato brasileiro e tem conseguido se impor, especialmente quando joga adiante da sua torcida, pela qualidade técnica e por um time, por uma filosofia do Rogério, que é sempre ofensivo. O Rogério gosta de buscar a vitória, seja como for. Às vezes falta um pouco... E honra a parceria do clube. É. Qual é a parceria? É, o City, né? São características diferentes de jogar, mas isso é do Rogério, tá? Desde que ele começou, passagem pelo Flamengo, passagem onde foi campeão brasileiro, pelo São Paulo, ou pelo Fortaleza. Fortaleza jogava com quatro atacantes com o Rogério, quando subiu da segunda pra primeira divisão. Ele sempre mirou o gol. Como você classificaria o trabalho de Rogério sendo em Fortaleza? Entre regular, bom, ruim, ótimo, excelente ou monstruoso? No Fortaleza ou no Bahia? Porque no Fortaleza foi monstruoso. Então, é monstruoso. Ele é o marco, né? Campeão brasileiro no Flamengo. É. E no Bahia, muito bem. Discutiu-se muito isso, né, Eugênio? Quando o Rogério assume, esse período de exceção que o Bahia tinha que jogar contra o rebaixamento, não dá pra ser City, não dá pra ter a filosofia City pra quem tá tentando escapar do rebaixamento. Então, ele pediu um tempo ali, um período sabático de ofensividade. Fez muito bem. Com o time limitado, lutando contra o rebaixamento, vai querer jogar bonito? Bola pro mato que o jogo é de campeonato, amigo. Se livrou. E o jogo que escapa do rebaixamento? Escapa com muita categoria. Contra um galo. Golei o galo. E goleando. Por falar em categoria, daqui a pouco nós vamos para a Inglaterra. Ao vivo no nosso F13. Aí, né, gente? Bacana. Destacando ainda os melhores times do Brasil. Pelo visto, já não é novidade, né? Estão destacando muito isso. Chosica, a gente brinca com isso, né? Mas que o Bahia siga dessa forma adiante. O Bahia tem, sim, um jogo que tem que ter atenção contra o CRB, tem que ter cuidado. Mas, de fato, né? O Bahia vive um excelente momento. O Realice ainda está fazendo um ótimo trabalho. Agora, pés no chão. Tem muita temporada pela frente. Fala em ótimo trabalho. Vamos trazer agora aqui, treinador adversário exaltando o Bahia. Vamos trazer aqui, gente. A coletiva de Daniel Paulista, treinador do CRB. Bom treinador, por sinal. Vamos ver o que ele falando desse trecho aqui a respeito do nosso tricolor de ar. Hoje é dia de alegria, dia de festejar, né? A classificação, mas domingo tem um jogo que é parado duríssimo. Provavelmente o Bahia já deve estar chegando em Salvador, tem a chance de enfrentar no voo. Enquanto os jogadores de CRB estão aqui, ainda vão para Salvador e tem a questão do cansaço. Até o Mike, que entrou no segundo tempo, saiu exausto. Como controlar essa questão física, tendo em vista que a questão da intensidade deve ser ainda maior no domingo? É, vamos avaliar, né? Acho que cada atleta, ele reage de uma forma. É um jogo pesado, de intensidade alta, de muita disputa, de muita competitividade. E, além disso, tivemos um ingrediente que dificultou mais. Foi a chuva, né? Que choveu em muitos momentos dentro do jogo. E isso traz um esforço maior, principalmente da parte física. Acho que sustentamos bem na partida de hoje, né? A questão física. Mas, claro, isso vai ser levado em consideração. A gente tem amanhã um dia de recuperação, mas também tem a viagem para Salvador. Mas acredito que no sábado, principalmente, nós vamos, lógico, montar a estratégia para o jogo e pensar na melhor escalação para ter uma equipe forte. A gente sabe que o Bahia é uma espetacular equipe. Acho que é uma das grandes equipes do ano no campeonato, né? Do brasileiro. Vem muito bem, né? É uma equipe que já nos venceu esse ano. Mas fizemos um jogo muito competitivo com eles. E a expectativa é que possamos, novamente, jogar igual para igual. Mas tentar buscar, incomodar e, quem sabe, tentar fazer história novamente. Tá aí, né, gente? Bom treinador, como dito. É equipe organizada. O Bahia tem que ter muito cuidado. Tem que ter muita atenção. Jogam bem compactados. Então, o Bahia tem que, realmente, caprichar. Tem que entender que é uma decisão. É jogo de detalhe. 90 minutos. Evitar pênalti. Pênalti é sempre perigoso. E, claro, fazer o dever de casa e manter a tônica, né? De ter um tabu importante contra a equipe do CRB. E também a tônica de estar vencendo e fazendo boas apresentações em casa. Outra coisa que eu vou contar para vocês aqui é aquela velha e boa dica. Porque tem partidas bem interessantes hoje. E vocês podem aproveitar. Claro, gente. Tá aí o cupom bacana para você aproveitar. O BARA1X. Você fazendo o seu cadastro no 1xbet e usando o código BARA1X no seu primeiro depósito. Você dobra o seu primeiro depósito. Colocou 10 vira 20. Colocou 25 vira 50. Com esse extra, você pode fazer a sua fezinha na manha. Tem aqui partidas bem interessantes. Vou trazer rapidamente para vocês aqui. Essa múltipla, gente. Série bem interessante. Ituano com o Ponte Preta. Tá com cara de empate. Clássico Paulista. Ituano tá lá embaixo. Mas joga em casa. Vila Nova e Brusco. Brusco tá na zona de rebaixamento. Vila Nova tende a vencer. E Ceará e Chapécoense. Até equilibrado. Mas o Ceará tende a vencer. Esses três aqui. Simplesmente esses três, gente. Você somando esses três. Uma cotação de 8.2 a odd. Colocando 20 reais. 165 reais e 37. É só um exemplo aí de retorno. Na manha. 20 conto aí. Pra você fazer a sua fezinha na 1xbet. Usando inclusive o código BARA1X. Você clica no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Faz sua fezinha na manha. E acompanha o resultado. Pra completar aqui, gente. Vou trazer pelo visto. Tem jogador do Bahia entregando o retorno. Quem diria. Tá aqui. Ele mesmo, gente. Vitor Hugo. Campeão lá. Na Copa da Grécia 2024. Pelo Panathinaikos. Tá aí a foto dele. Inclusive com o troféu. E quem resolveu entregar. Como se fala. O antecipar a situação. Iago Felipe. Ele mesmo. Mais um pra conta, manão. Agora. Vamos ser campeões. Aqui no esquadrão. Chega. Tá aí, gente. Pelo visto, então. É só questão de tempo. Claro. A gente mantém a cautela. Foi campeão. Mas vai depender da avaliação do clube grego. Não deve ser barato. Então provavelmente não. Vão, como se fala, coçar o bolso. Mas ele vinha até jogando. Foi campeão aí. E o detalhe é que ele tem metas a serem cumpridas. As metas não foram reveladas. As metas obrigariam o clube grego a comprar. Vitor Hugo. Mas pode também voltar. E ele tem contato de empréstimo por lá. Que tá acabando agora. 30 de 6 de 2024. Temporada acabando. Mas tem contato com o Bahia até dezembro de 2026. É jogador do Bahia. Tem 33 anos. Zagueiro canhoto. Pode vir também com uma opção pra cá. E o detalhe que eu sempre falo é o seguinte. Ele pode render mais com o Rogério Senne. Nessa nova realidade. Ele teve um momento ali com o Paiva. O Bahia não vinha bem. O estima defensivo completamente exposto. Então pode ser uma boa opção. Uma boa reposição. Tem Coesta. Tem. Pode ter também Vitor Hugo. É sempre bom ter alternativas. É um jogador que pertence à Bahia. Ativa do clube. Não desaprende. Ter passado pela seleção brasileira 2017. E de repente quem sabe. Seja utilizando ele bem. Ele estando nesse Bahia mais organizado. Mais compactado. Mais protegido até defensivamente. De repente Vitor Hugo pode ter algo a agregar. Parabéns a ele pelo título. E tá aí gente. Pelo visto então. É caminho aí. Só questão de tempo. Que ele volte pro tricolor de ar. Seago Felipe resolveu comentar. Já dizendo aí. Já antecipando pelo visto. O retorno desse jogador. Pro nosso tricolor de ar. Só é isso gente. Se você gostou. Deixar seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 60 mil. Aproveita aí o código. Dá um xbet. Faça sua fézinha. E claro. Se tem jogo. Tem jornada esportiva. Se tem jogo. Devemos ter pós-jogo. E a gente conta com cada um de vocês. Tamo junto. Saudações colores. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.